Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Que bom ter você aqui. E aí, gostou da nossa festa? Que a gente tá jogando um pouquinho da festa de 15 anos. Não, eu amei. Foi perfeita, perfeita, perfeita. Bom, e vocês abrilhantaram porque estavam lindas. Você e a Vitória, as nossas nutricionistas, né? Tinham outras lá também. Bom, hoje, pro nosso programa especial, você trouxe uma receita especial também pensando no Natal? Pensando na tradição. Na tradição. Porque muitas pessoas nessa época, igual a gente vê, escuta muito dentro da clínica, eu quero manter minha dieta, mas todo mundo tem vontade de comer o que é do Natal também. E além de ser uma receita tradicional, que é rabanada, nós vamos fazer uma rabanada light, que vai ser gostosa, que vai ser saborosa, e que pode ser servida pra todos, até pros convidados, e não deixa de perder a tradição. Vamos lá. A gente vai umedecer primeiro, então, o pão, aqui no leite. Os dois ladinhos dele, ele tem que ficar bem úmido mesmo. Depois disso, a gente vai passar ele no ovo. E vamos... Eu vou ter que colocar um pouquinho mais. É uma receita até pras crianças brincarem, né? Porque passa ali, passa aqui, vai lá. Gente, pelo que eu tô vendo, é facinho, porque daqui a pouco você vai polvilhar e forma. Mas eu não gosto de receita difícil, né? Porque eu sei que as pessoas acabam não fazendo, hoje em dia ninguém tem tempo, e eu gosto de receita prática, fácil e econômica. Eu vou colocar o adoçante, vou colocar duas colheres de sopa do adoçante culinário, porque como não tem açúcar e nada, não vai ter saborzinho. Gente, eu vou pingar o pouquinho da baunilha em cima dele, pra ele ficar saboroso e também pra hora que fica um cheirinho gostoso, né? Então aqui tá o açúcar, o leite em pó, desnatado. E nós vamos colocar a canela. A canela eu não vou colocar tanta, porque ela já tem o sabor bem, então eu vou colocar uma colher rasa. Aí a gente faz uma misturinha, pra gente polvilhar por cima, pra ficar bem saborosinho. Aí vamos lá, o que eu pensei? Nós vamos colocar pelo menos de uma a duas em cada, só pra ficar com uma carinha diferente. Agora, nós vamos polvilhar a nossa mistura de adoçante com leite em pó e canela. Pena que não dá pra sentir o cheirinho, porque depois na hora que estiver no forno... Olha como tá ficando. E vai ficar saborosíssimo. E o forno já tá chegado, já tá pré-aquecido. 15 minutinhos pré-aquecido, tá, gente? E depois você vê quanto tempo? Então, é só até dourar. Dourou, a gente já vai tirar, porque dourou ele já vai ficar... Porque como ele vai ficar bem úmido... Olha que coisa bonita! Vai ficar bonito, você viu o cheirinho já? E não fica com o cheirinho de leite condensado, leite em pó? Então não precisa, dá pra... Isso porque ele nem tá pronto ainda, hein? Nem tá pronto. 70 calorias cada fatia. Agora nós vamos levar, então, ao forno. E daqui a pouquinho a gente mostra... Posso colocar? Pode colocar. Não precisa cobrir, tampar com nada. Não precisa cobrir, nem tampar, que ele não vai grudar. Enquanto a gente aguarda, a gente vai para a atividade física, né? Porque já que pode comer, também tem que malhar. E o Marco Torrini preparou alguma coisa, o verão tá aí, né? E no verão todo mundo quer, de um dia pra noite, tá legal. Você como nutricionista deve saber disso, né? É, fórmula mágica. O que tem pra emagrecer de hoje pra amanhã? É, não tem. E atividade física, você já sabe, que é muito importante pra sua saúde. Então o Marco tá aí com alguns exercícios pra você queimar e pra você fortalecer. Bom, a nossa receita já tá aqui. Olha só. Dá pra eu comer ela com a mão? Com a mão ou com o garfo? O que fica melhor pra você. Tá meio quentinho, porque acabou de sair do forno. Vamos provar. Ó o cheirinho. O cheirinho fica de rabanada daquela convencional mesmo, gente. E fica crocante igualzinho quando a gente frita, né? Só que fica mais saudável. No forno, né? Vamos lá. Ainda peguei uma... Posso falar? Pode. Ela não tá igualzinha. Sim. Ela tá mais gostosa. Verdade? Verdade. Ai, que delícia eu vi isso. Verdade. Ela tá mais gostosa. Eu amei. Bom, só tem 70 calorias? Só. Então dá pra comer duas, né? Tá, isso já fica seu almoço. Tá, tudo bem. Bom, enquanto eu termino aqui de experimentar essa rabanada, é uma rabanada light, né? É uma rabanada light. Ó, se você tá ligando a TV agora e perdeu, acesse o portal do SBT Interior, porque essa receita tá lá e todas as outras.